Lei de Drogas, 11.343 de 2006, FUNCAB, Delegado de Polícia Civil, 2016. Sobre a Lei de Drogas e as normas que a complementam, é correto afirmar que o crime previsto no artigo 28 da Lei Especial tem prazo prescricional fixado em dois anos. Item correto, Lei de Drogas, artigo 30. Prescrevem em dois anos a imposição e a execução das penas, observado no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal. FUNCAB, Delegado de Polícia Civil, 2016. Sobre a Lei de Drogas e as normas que a complementam, é correto afirmar que A destruição de plantações ilícitas não pode se dar de forma imediata pelo delegado de polícia, exigindo-se autorização judicial para tal. Item errado, Lei de Drogas, artigo 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do artigo 50. que recolherá a quantidade suficiente para exame pericial de tudo, lavrando o alto de levantamento das condições encontradas com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. FUNCAB, Delegado de Polícia Civil, 2016. Sobre a Lei de Drogas e as normas que a complementam, é correto afirmar que Não pode o Poder Público autorizar o uso de plantas psicotrópicas para exclusiva finalidade ritualística religiosa. Item errado, Lei de Drogas, artigo 2. Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas. Ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. Eu vou te falar agora o que você não pode fazer de jeito nenhum na sua preparação. Estudar só por teorias. Fazer questões e não anotar os seus erros. Não revisar as questões que você errou. Estudar sem metodologias e sem técnicas de memorização. Estudar sem metodologias.